Vai chegar o quarteto de cordas, hein? Alinhamento em fase final. Segunda etapa da Trips Coroa de Potros. Vai chegando o Luquezzi de ré. Lá por fora, bom gosto. Estúdio Pixote do Raul, vai chegando bom gosto. Coloca-se. Estão faltando Noite Grande e Orange Box. Chegou Noite Grande. Vai chegar o número 5, Orange Box. Tudo pronto. Vamos à partida. Todos colocados. Talvez agora. Vamos à partida. Lá por fora, bom gosto e movimentação pelo último box. Atenção. Foi dada a partida para o grande prêmio Francisco Eduardo de Paula Machado. Lá por fora, Luquezzi tenta a primeira. Bold Retriever força por dentro e toma a ponta. Contornam a curva do campo do Flamengo. Entram pela redor oposta. Luquezzi e Bold Retriever tiraram vários corpos. Juan Manuel Fangio em terceiro. A Rocha em quarto. Em Quinto Ornoar. Na sexta colocação, Olympia em sétimo. Olimpique Hanoi. Bom gosto oitavo. É o Zorro em nono. Noite Grande em décimo. Quarteto de cordas décimo primeiro. Fantastic Boy aparece em décimo segundo. Fortune Dance décimo terceiro. Orange Box décimo quarto. Highlander again. Vai com a lanterna na mão. Pisaram a seta dos mil e trezentos. E Luquezzi tem dois e três. Bold Retriever em segundo. Três e quatro. Juan Manuel Fangio em terceiro. Em quarto aparece a Rocha. Olympia em quinto. Ornoar em sexto. Bom gosto. Progredindo lá por fora. Tomou a sexta e a quinta. Entram pela grande curva. Prova de grupo um. Francisco Eduardo de Paula Machado. Cruzaram a seta dos mil metros finais. Ponteio Luquezzi com dois e três. Vantagem. Bold Retriever vai se chegando em segundo. Próximo. Juan Manuel Fangio em terceiro. Meio corpo. Bom gosto em quarto. Um corpo inteiro. A Rocha em quinto. Olimpo em seis. Tornoar em sétimo. Fortunidans e Alzorro lutam pela oitava. Olimpo e Hanoi em nono. Fantástico e Boa em décimo. Noite Grande décimo primeiro. Highlander em décimo segundo. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. E agora é pra valer. É o grande prêmio. Francisco Eduardo de Paula Machado. Bold Retriever livrou cabeça e pescoço. Luquezzi avança. Avança a Rocha cá por fora. A Rocha avança por fora. Vai livrando cabeça e pescoço. Olimpo em segundo. Cruzaram a seta dos 300 metros finais. Na ponta Rocha. Ele tirou três e quatro de vantagem. Avança cá por fora. Fantastic Boy. Vem lutar com o Olimpo pela segunda colocação. Olimpo avança por fora. Vem tentar o primeiro posto. A Rocha e o Olimpo. Olimpo avança por fora. Tenta a primeira. A Rocha e o Olimpo estão emparelhados. Cruzam a faixa final. Sensacional vitória de a Rocha. Olimpo na segunda colocação. Depois o Rangibox. Fortunidans. E os demais. Vamos aguardar o placar. Final.